Hoje eu vou na sua casa Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que vou lá Querendo voltar para o vinho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Desenvolve o caminho Se você amarelo Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo